Estamos aqui no alto do sítio Prósperos, a caixa da gangorrinha bem em frente a mim. A gangorrinha aqui, dá para ver a coberta da quadra. Esse lado aqui, pessoal, estava coberto na mata e foi desmatado aqui uma parte para a gente poder plantar as frutas. As juremas que ficaram aqui, a gente tentou usar como barreiras para quando essa água descer, o terreno ainda eclive aqui. Quando a água descer, fica nela aqui. Só que aqui ainda está faltando cortar. Então, mais ali na frente eu vou mostrar a vocês uma já cortada como é que ficou. Mas aqui nós temos caju, caju aqui também, muito caju aqui em cima. Alguns que morreram, a gente está substituindo por tangerina. Mais aqui, aqui é uma linha, aqui é uma linha. Essa aqui é a outra linha, aqui, ó. Passando aqui, ó. Mais caju. Também há muita cultura consorciada aqui. Tudo junto e misturado. Caju ali, não sei se dá para vocês verem. Para essa linha aqui na direita, depois ali no final eu volto. Caju, bem aqui no centro do vídeo. Um cajuzinho aqui, vou passando aqui por cima. Vamos lá mostrar mais coisas. Coco. Caju. Caju. Esse aqui é um... Está um pouquinho seco, mas é uma tangerina. Mais para a direita. Está subindo a teolinha. Outro caju. Mais caju. Mais caju. Como as linhas são tortas, pessoal, estou vindo para o mais direita possível. Depois eu vou descendo. Esse aqui está grandão e bonitão, hein? Ali na frente vocês vão ver uma planta interessante. Aqui, tangerina. Pessoal, eu tenho um terreno um pouco mais... Mais tangerina aqui. Um pouco mais arenoso do que ali em outra área. Mas assim, é um pouco duro também. Caju. Mas assim, eu tenho umidade muito bem com plantas cítricas. Não tenho dificuldade em escapar elas não. Agora está precisando de uma chuvinha. Aguar tudo aqui na mão é um pouco complicado. Mas já está dois dias sem chover aqui. Então eu já tenho que fazer isso. Olha só, pessoal. Esse aqui foi um presente dos meus amigos Tadeu e Vene. Que era da mãe deles, dona mocinha. Eu devia abrir aqui uma enquete para ver quem aqui adivinhava. Que planta era essa? Se quiser pausar aí. Pessoal, isso aqui é um... Uma tâmara. Sim, sim, uma tâmara. Dizem que isso aqui é para começar a produzir mais de 100 anos. Talvez eu só consiga ver a segunda safra. Já estou com quase 40. Isso aqui, pessoal, no meio dessas outras plantas é uma atemoia. É da família da pinha. Família da pinha também. Voltando aqui. Já passa no meio de cajus e seriguela. Bem no meio ali dá para ver o caju. Mais caju. Esse caju não é um caju iranão precoce. Isso aqui é um teste que eu estou fazendo para ver se ele pega esse caju normal. Para poder fazer futuramente um investimento nessa parte para plantar o cajueiro não precoce. Mas assim, até agora... Está com pouco tempo que eu plantei e ele está tudo aqui. Está sendo aqui. Está precisando de água. Vou jaguar hoje. Aqui está uma tamarina grandona. Crescendo bem, crescendo bastante mesmo. Eu plantei, pessoal, era miudinha, miudinha. Está crescendo bem, bem, bem mesmo. Aqui a nossa esquerda vai ter praticamente só caju. Aqui é o Ipê roxo. Ipê roxo. Foi seu Eliacida hematés que me arrumou. Eucalipto. Olha como está ficando. Olha como está crescendo esse caju. Pessoal, essas muudinhas foram plantadas muito, muito, muito pequenininhas. Muito pequenininhas mesmo. Deixa eu ir aqui até o final para eu voltar. Mais caju. Ali as nossas direitas cítricos. Cítricos. Vamos lá. Vou pular no final que eu quero mostrar uma coisa aqui a vocês. Bem interessante. Vamos aqui. Esse cajuleiro também está grandão. Está crescendo bastante. Mais um pé de Ipê. Eucalipto. Esse capítulo acho que não sobrevive. Vamos lá. Aqui à direita. Caju. Araticum. Da família da Pinha. Apareceu aqui no meu braço. Interessante. Que fomedo. É, quem manda aqui são eles. Não tem conversa de pedir nada, não. O papagaio pirata. Veio aparecer aqui na filmagem. Vou. Outro. Outro araticum. Ali em cima. A minha esquerda. Ficam aquelas. Aqueles cajus. Que eu vim de lá agora. Goiaba. Goiaba. Descendo mais aqui. O rapaz. O rapaz. A choveia aterrou meu cítrico. Limão. Mas ainda está aqui. Esse aqui é um pé de cipó uva. Cipó uva. Dizem que é excelente para abelha. Uma das coisas que eu pretendo ter aqui futuramente. O rapiário. Dizem que esse cipó uva é muito bom. Dizem que o mel da abelha perto de cipó uva. Chega a dez vezes mais caro que o mel normal. Eucalipto. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui a vocês pessoal. Aqui foram as primeiras plantas. Dessa área aqui. Olha só o tamanho do pé de limão. Já passou da minha cintura aqui. Deve ter mais ou menos. Um metro mais ou menos. Esse pé de limão. Aqui. Cana de açúcar. Plantei um monte que tinha ali. Vem pegando bem. Aqui tem o primeiro. Caju que eu plantei por aqui. Seriguela já grandona. Pé de pinha. Gosto muito desse pé de pinha. A gente plantou ele muito pequenininho. Muito pequenininho mesmo. Ele não dava o tamanho de uma folha dessa. No final do ano passado. O pessoal dizendo que não pegava. Que não pegava. Até aí. Já grandão. Aqui embaixo nessas linhas. É tudo cítrico. É tudo cítrico. Vou mostrar aqui a vocês. Uma planta interessante. Interessantíssima. Isso aqui é uma cajaranga. Tem muito coco aqui. Muito coco. Mas tem uma plantinha aqui que eu quero mostrar a vocês. Olha só pessoal. Vamos ver se vocês conhecem isso aqui. Amora. Já dando a mora. Ele parece ali um pouco gosto com kiwi. Lembra? Kiwi. Ali temos uma... Uma acerola. Kiwi com morango. Fica aí. Eu sei que é uma comparação... Muito esdrúxula. Mas foi o que eu achei parecido. O que mais me lembrou. Aqui tem um pé de limão grandão. Esse lado aqui pessoal. Conta com mais de cem plantas já. Muito coco aqui. Esses primeiros cocos. Que a gente plantou. Foi uma doação do nosso amigo Zé Francisco. Vou mostrar mais. Olha. A dozelinha. E aqui... São coivaras que nós fizemos. Mas... Estou tirando essas coivaras e pondo aqui nessas linhas de... De plantas. Cítrico. Cítrico. Muito pequenininha as plantas pessoal. Estou pulando aqui um pouco. Vou mostrar ali um limãozinho maior. Dois limões que eu tenho. Dois limueiros. Um pouco maior. Esse aqui. E esse aqui. Mais ali para o lado. Só mais. Esse aqui é o maior que eu tenho. Não sei porquê. Em alguns lugares eles crescem. Se desenvolvem bem mais rápido do que nos outros. Mas é assim mesmo. Pronto. Depois eu vou mostrando mais coisas aqui do sítio a vocês. Essa área aqui. Não deve ter... Deve ter mais ou menos um meio hectare. Tem muita coisa ainda para agroflorestar. Sim. Aqui no meio dessas plantas. Nessas linhas a gente pretende fazer canteiros. Ou então algumas culturas como... Como maracujá. Canteiros de maracujá. Culturas anuais. Feijão. Milho. Esse tipo de coisa assim. Não vamos deixar um espaço vazio não. Vamos trabalhar com eles. Aqui no meio. Vamos sheet. Vai ficar com ele. Vamos attachments. Vamos아� Dolores. şimdi. Vamos lá.